Esse rapazinho, deixa eu te contar essa história Ele precisou abandonar a casa que ele estava morando com a mulher às pressas Fabíola do céu Babado, né? Babado A Tina Ramba vai contar pra gente o que aconteceu Vamos ver Justin Bieber e Hailey Baldwin são jovens e sabem que tem muita coisa a aprender Mas os recém-casados já tem uma lição de experiência Antes de se empolgar em ter um imóvel, é melhor chamar um especialista para ter a certeza de que o negócio vale a pena O casal foi forçado a deixar a mansão de mora apenas três meses na Califórnia por causa de uma série de problemas Como o aquecedor da piscina quebrado, ar-condicionado que não funciona e até a explosão de uma tubulação que inundou o imóvel Justin e Hailey pagavam cerca de 400 mil reais por mês de aluguel e pretendiam comprar o imóvel nos próximos meses Agora, devem ter mudado de ideia O casal que já não aguentava mais morar em hotéis, teve que voltar a fazer isso Não é mais Noro Mas não é mais tempo Não é mais tempo Ou não é mais tempo Ou não é mais tempo